Música Glória Chora o que a luz te arrendou Lama por proteção e por paz Glória a Deus Amigos que sofrem Sua necessidade abençoou Não deixe o solado Ele morreu Seja o bálsamo E a ferida sarará Protegiu com seu banco Tirador O bálsamo Ativemos Sim O bálsamo De transcorrer Entrará Embora A luz Já sairá Não deixe o fiéis Volcamos Feliz Pedindo sua ordem Lutaram da frente para o rei E o forte inimigo nos deram vencer Mas por esse esforço Satan inventou sua vida Não deixe o saudável, o perigo morrer Venda o pássaro Na ferida sala Não deixe o bom seu manto De amor O compartiremos sim O crescente escurecerá E toda angústia cairá Não deixe os fiéis soltados, o perigo morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte, faz viver Não podes deixar um soldado Felido Aleluia 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 O grupo de varões da B Metropolitana do Varo do Aço Agradece a rica oportunidade, a salva de palmas Aleluia 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 Portal dos Sinos Portal dos Sinos